Boa tarde, sou o Steven Levitsky, diretor da Autoclass, e um prazer ter conosco a deputada federal brasileira da Lídia Petrona. Meio português é mau, ruim, até ao falar inglês, falar em inglês. Olá a todos. Sejam bem-vindos a esse webinar, uma conversa com a Talíria Petrona, deputada, sobre a violência policial. Nós estamos trabalhando em colaboração com o Instituto de Pesquisa de Harvard. Gostaria de agradecer ao United States Network for Democracy in Brazil, e principalmente meu colega Sidney Chaloup, por possibilitar esse evento. É extremamente difícil construir e sustentar uma democracia em um contexto de desigualdade social extrema. Levou aos Estados Unidos 180 anos para chegar à democracia, e esses últimos passos foram possibilitados pelo movimento social nas décadas de 50 e 60, que levaram muita polarização, que agora ameaça a democracia. O caminho para a democracia multirracial é longo e difícil. Nós vemos isso nos Estados Unidos e no Brasil. Nós temos muitos obstáculos e muitos desafios. No entanto, é uma luta que tem que ser enfrentada todo dia. Quando temos a chance de ouvir uma pessoa que está participando dessa luta, não podemos deixar essa oportunidade passar. A pessoa que nós temos hoje está nessa luta pela democracia e na luta pela igualdade racial. Claro que o Brasil é muito importante nessas duas áreas. Os seus passos recentes para a democracia multirracial estão sendo ameaçados. Estamos agora no século XXI e há uma ameaça. Direitos básicos estão sendo ameaçados, assim como as vidas. E muitas vezes não damos a atenção que esse assunto merece. Principalmente porque as principais vítimas dessa retirada de direitos são as pessoas mais vulneráveis, que são as minorias raciais, as mulheres, as minorias sexuais, as pessoas que não têm pessoas influentes em seus círculos. Nós acreditamos que é essencial concentrar a atenção pública nesses movimentos civis e de direitos humanos no Brasil e em outros países, assim como para as pessoas que defendem esses direitos. Nesse contexto, é um grande prazer e uma honra dar as boas-vindas a Thalira Petrônia a essa conversa. Por profissão, ela é formada em História e encontrou inspiração no ativismo político dentro da sala de aula. Em 2016, ela foi eleita como vereadora de Niterói, no Rio de Janeiro, ganhando mais votos do que qualquer outro candidato. Dois anos depois, ela foi escolhida como deputada no Brasil, com o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Muito disso correspondeu com uma grande reação de direita, não só com a ascendência de Jair Bolsonaro à presidência, mas também a agressão de vários ativistas e militantes dos direitos humanos. A Sra. Petroni recebeu ameaças de morte desde que foi eleita como vereadora e isso se intensificou desde a eleição de Bolsonaro em 2018. Pedimos que ela conversasse com a gente sobre a experiência na política e sobre como essa violência está desafiando a democracia brasileira, falando também sobre como ela e várias outras pessoas estão resistindo. Algumas observações antes de começarmos. Em primeiro lugar, esse evento vai acontecer em inglês e português e nós temos interpretação simultânea sendo oferecida nos dois idiomas. Se precisarem de interpretação, por favor, cliquem no botãozinho debaixo da tela e escolham português ou inglês. Em segundo lugar, estamos gravando o webinar de hoje e ele estará disponível no canal do YouTube logo após a sessão. Em terceiro lugar, esperamos vê-los em outros eventos que vamos realizar. No chat, colocamos um link para o nosso calendário online e também para os nossos canais de redes sociais. Por fim, queremos muito que vocês participem durante a apresentação de hoje. A função de chat está desativada, vocês estarão no mudo e fica parecendo que a gente não quer ouvir a opinião de vocês, mas não é o caso. Se tiverem qualquer dúvida durante a apresentação da Talíria Petroni, por favor, mandem a pergunta de vocês no Q&A, aqui no botãozinho de perguntas e respostas que tem na barra inferior. A Talíria vai se apresentar durante mais ou menos 30 minutos e depois disso a gente vai responder as perguntas. Então, fique à vontade para mandar as perguntas a qualquer momento. Sem mais delongas, é uma honra passar a palavra à deputada Talíria Petroni. Olá, gente. Boa noite aqui no Brasil, já é noite. Eu vou tentar falar devagar, sou uma pessoa que falo rápido, mas vou tentar falar devagar para que a gente possa seguir também algumas reflexões que eu anotei aqui, para que a gente possa ter um momento de troca sobre esse assunto tão importante. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou uma militante, estou parlamentar, mas sou professora, militante da educação, da luta pelos direitos humanos, bem antes de ocupar o espaço institucional, que hoje é meu lugar de luta. E nesse tempo de militância e nesse momento que a gente está vivendo, eu só posso confirmar algo que faz do nosso encontro muito importante. A luta para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar a violência política, ela é necessariamente internacionalista. não é possível que a gente atravesse esse momento que estamos vivendo, que estamos vivendo, sem uma solidariedade internacional, que é fundamental nesse momento. A extrema-direita não será derrotada por um país só. Os direitos de mulheres negras, nós mulheres negras, os direitos dos povos indígenas, os direitos dos trabalhadores do mundo afora, não serão conquistados em um único país. E eu queria começar, assim, trazendo uma reflexão. O mundo inteiro vivencia uma crise sanitária sem precedentes, e eu acho que ela evidencia que estamos vivendo uma crise civilizatória. Essa crise sanitária, que talvez seja a maior que as gerações vivas já experimentaram, só que no Brasil são 245 mil mortos pelo Covid. Se eu não me engano, no mundo, duas milhões de pessoas são vítimas dessa tragédia. E é uma crise sanitária que se atrela a uma crise ambiental, social, econômica. Aqui já chegamos a 14 milhões de desempregados. Mais de 40% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade, ou seja, precisam batalhar dia a dia para levar o pão para a sua casa, para colocar comida na mesa. Isso num Brasil que é um país de proporções continentais, já com muitas desigualdades regionais, isso é bastante grave. Infelizmente, esse cenário, que eu entendo que seja uma convergência de crises, e apontam por uma crise civilizatória, ele tem sido enfrentado pelo governo brasileiro de forma autoritária, com fundamentalismo, com inacreditável negacionismo, com anticiência. Infelizmente, vivemos um momento em que a democracia brasileira caminha a passos largos para trás. E quando a gente pensa quem são esses corpos que são vítimas dessa crise civilizatória e dessa resposta, no mínimo inadequada, do governo brasileiro, a gente vai encontrar as vítimas em corpos negros, em corpos femininos, em corpos periféricos. E, quando eu digo que a democracia caminha a passos largos para trás, eu preciso também reconhecer que ela, na verdade, no Brasil, nunca se consolidou plenamente. A gente tem instituições democráticas frágeis, nossa democracia é incompleta, nunca chegou plenamente nas periferias, nas favelas brasileiras, e é impossível pensar como a gente chegou até aqui sem tratar rapidamente da própria formação do Estado brasileiro. Nós vivemos séculos de colonização e, infelizmente, estes tempos coloniais não se encerraram com a suposta e tardia independência brasileira. Um Brasil escravocrata, patriarcal, fundamentalista, marcado pela supremacia branca, no poder, por uma lógica hétero-cis normativa, com o poder concentrado nas mãos de proprietários de terra. Esse Brasil, que é o Brasil do poder, não é o Brasil das maiorias, nem de agora, nem dos tempos coloniais. Este centro do poder não era a maioria. Este Brasil que nos formou fundou o Brasil de agora. infelizmente, a colonialidade ainda grita. Aliás, estamos aqui numa conversa, numa troca de ideias entre países que têm histórias que às vezes se encontram, mas que estão em lugares muito diferentes na lógica do poder internacional. é fundamental que a gente estabeleça novas relações também entre os nossos países. Essa colonialidade que ainda está muito presente precisa ser enfrentada também na relação entre os nossos países. e se essa colonialidade nos formou e nos fez chegar até aqui, é importante também que a gente lembre, reflita que a violência, e por que não dizer, na verdade, é importante dizer, a violência política afunda o Estado brasileiro. Quando pensamos que antes da colonização portuguesa a gente tinha pelo menos aqui 3 milhões de indígenas que foram vítimas de um genocídio, de um etnocídio, que hoje, de modo que hoje há pouco mais de 800 mil indígenas numa população de quase 210 milhões de pessoas, menos de 0,5% da população, a gente entende o quanto essa história violenta fundou o Estado brasileiro. Quando a gente lembra que o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados, sequestrados na diáspora africana, foram ao menos 5 milhões mais, eu acho que 5 milhões são números oficiais, muito mais que 5 milhões de pessoas foram sequestradas de África para cá, colocadas em navios negreiros, amarradas, presas, e na travessia de África para cá as cargas, como eram chamadas os nossos corpos, corpos negros, quando não serviam mais adoeciam, por exemplo, eram jogadas no mar, eram descartadas. Essas cargas eram descartadas nos tempos coloniais, enquanto a escravidão era lei, mas estes corpos chamados de cargas, desumanizados, violados, são os mesmos corpos hoje desumanizados, descartados, e vítimas da violência de Estado. Fomos o último país das Américas a abolir a escravidão e essa reflexão... We are the last country in the Americas to abolish slavery. É um minuto que aconteceu alguma coisa para tradução. Houve um problema com a tradução, acho que. será que já melhorou? Para mim, estava aparecendo o meu próprio áudio em inglês. Então, acho que agora resolveu. Então, como eu dizia, essa lógica escravocrata fundou também o nosso país e é parte da violência política que funda o Estado brasileiro. Infelizmente, não para por aí. O Brasil viveu diversas ditaduras, podemos dizer assim, mas a última ditadura, em 64, legalizou o genocídio e a tortura como modo de operar e criou uma política que mata preventivamente. Na nossa ditadura, tiveram militares que entenderam que era legítimo enfiar ratos em vaginas de mulheres ratos, eu vou repetir, em vaginas de mulheres como forma de tortura. Infelizmente, a gente tem hoje um presidente da República que não teve problema em lembrar dessas figuras no plenário da Câmara Federal quando era deputado. Exaltou Ustra, que foi o ditador, que foi o militar que torturou a presidenta Dilma vítima de um golpe institucional no Brasil. Ainda nessa pegada da formação histórica brasileira, Marcelo, que é o meu assessor que está aqui do meu lado, estou pedindo para ele marcar o tempo, vai me falando aí, para eu não falar demais e a gente poder ter tempo de troca. Quando ainda sobre a ditadura brasileira, foram quase 600 opositores mortos, desaparecidos pela ditadura. também nesse momento 8 mil indígenas foram mortos para construir hidrelétricas, estradas, abrindo o caminho para a destruição do Cerrado brasileiro, da Amazônia brasileira e para perpetuar uma economia atrasada, baseada no agro-minério, na exportação, essa questão ambiental que envolve o direito dos indígenas ao seu território, das populações tradicionais do seu território é também algo muito fundamental nesse momento hoje e também a reação a esse colapso ambiental estimulado pelo governo brasileiro, ela também, quem reage a isso também é vítima de violência política no Brasil. Então, definitivamente, o Brasil é uma república capitalista que se forma pela mão dos escravistas e sob o sangue indígena e africano. aliás, eu acho que isso é uma diferença entre os nossos países. Aqui, há setores que insistem em dizer que houve na Constituição do Estado brasileiro uma mistura de raças e, portanto, não há racismo no Brasil. A gente, apesar das estatísticas, ainda convive com o mito da democracia racial, mas quando a gente pensa essa história e o quanto essa história ainda se evidencia em dados, tudo isso desmonta a narrativa de que não há racismo no Brasil, desmonta a narrativa de que a desigualdade no Brasil se explicita somente quando pensamos ricos e pobres. quem tem poder no Brasil, quem é o proprietário de terra no Brasil, são brancos, os ricos são brancos no Brasil, quem é, quem experimenta a pobreza no Brasil, quem são as maiores vítimas do Covid no Brasil, quem, infelizmente, luta para ter onde viver e o que comer no Brasil são corpos negros, os mesmos corpos violentados ao longo da história. E quando a gente, eu queria aqui insistir que essa colonialidade ela é muito evidente, eu vou correr porque já falei 15 minutos, ela é evidente hoje, o Brasil é um país patriarcal, é o quinto país com maior índice de feminicídio no mundo, um feminicídio que é majoritariamente negro, é um país que mais mata pessoas transexuais no mundo, é um país em que mulheres lésbicas ainda são assassinadas, experimentam estupro corretivo, é um país que nega o direito de bissexuais de amarem, não há dúvida quando a gente vê as estatísticas brasileiras hoje, século XXI, do quanto esse herança escravocrata se explicita num racismo quase inacreditável que nos estrutura enquanto Estado, a cada 23 minutos ao menos no Brasil um jovem negro é assassinado, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, majoritariamente negra, 40% aliás dos presos no Brasil nem sequer foram julgados e a maior parte deles é por furto, comércio ilegal de drogas aqui, essa lógica de guerra suposta guerra às drogas ou ela mata o jovem negro crianças negras ou ela encarcera jovens negros, infelizmente a mortalidade materna é negra, o feminicídio no Brasil como já disse é também negro, o fundamentalismo religioso que eu mencionei que funda, que forma a nossa história também está evidente e é elemento da violência política nesse presente, a gente tem intensa perseguição às religiões afro-brasileiras com o fechamento de terreiros, a gente tem intensas tentativas de mudar já a absurda legislação do aborto no Brasil, tem tentativa de retirar debates de gênero nos espaços de educação, a chamada ideologia de gênero, o Brasil também é e aí eu quero entrar especificamente no tema da violência política atualmente é o país que mais mata defensores e defensores de direitos humanos do mundo, um dos países que mais mata, em especial queria dizer aqueles que lutam pelo direito à terra, pelo direito aos seus territórios, como foi o caso da irmã Dorothy e também cresce exponencialmente a violência política que atinge nossos corpos negros, nossos corpos de mulheres negras, esse tema diz muito da nossa história e do momento que a gente está vivendo. Dia 14 se completam três anos da execução política de Marielle Franco e eu comecei com a história do Brasil e Marielle carrega no corpo a história de dor que forma o nosso Brasil e também a história de resistência que forma o nosso Brasil. Marielle, vereadora, eleita, com mais de 45 mil votos, mulher, negra, mãe, socialista, favelada, lésbica, defensora dos direitos humanos, lutadora contra a violência do Estado, assassinada. Três anos depois, não sabemos quem mandou matar Marielle. No mesmo contexto, é da execução de Marielle o exílio de Jean Wyllys, o exílio de uma lutadora no Brasil pela legalização e regulamentação do aborto, pelos direitos sexuais reprodutivos das mulheres, Débora Diniz, Jean Wyllys, parlamentar, eleito, que saiu do país por não ser mais possível conviver com a violência política no Brasil. Isso diz demais da incompleta democracia brasileira, que, infelizmente, está cada vez mais fraturada pelo governo de Jair Bolsonaro, um governo de extrema-direita, que sabemos não é um problema apenas brasileiro. a extrema-direita chega no poder com o auge de um processo, aliás, que se inicia antes desse momento que estamos vivendo. Um golpe institucional foi um golpe, é preciso dizer, que depois apresenta Dilma, que levou à prisão ilegal do presidente Lula, se somam a um assassinato de Marielle e aos exílios que aqui mencionei, de Jean, da Débora Diniz. Isso faz parte de um quadro, de uma democracia incompleta, de uma democracia que já era frágil, mas que, cada vez mais, está sendo espedaçada, fraturada. A gente tem no Brasil um sistema judiciário, e por isso eu falo dessa violência de Estado, que perpetuou arbitrariedades supostamente para combater corrupção, que rasgou a Constituição e suas garantias democráticas e permitiu a ascensão de uma narrativa autoritária no país. Esse mesmo sistema judiciário é o que prende injustamente negros, Brasil afora, pobres, apenas por reconhecimento espacial. Às vezes, tem uma descrição de alguém que diz foi um negro magro que me assaltou, que roubou o meu carro. Quantos negros magros existem no Brasil e uma pessoa presa por ser uma pessoa negra e magra? Parece, não é teórico, é concreto. Estamos falando do direito a corpos negros viverem ou não. e esse quadro é um quadro em que coloca nós lutadores contra a violência de Estado como também alvo deste próprio Estado. O governo Bolsonaro assume não só uma linha de perseguição política de ataque à esquerda a negros, a mulheres, a LGBTs, a indígenas, a quilombolas, não sei como vocês traduzem quilombolas, mas também como uma agenda de destruição dos direitos sociais conquistados com muita luta ao longo dos anos. Mas eu queria trazer um elemento. Esse sair do armário da extrema-direita, o ódio é cada vez mais legitimado, autorizado pelo Estado, pelos que ocupam o Estado, as milícias, que a gente pode falar mais detidamente sobre elas na nossa conversa, que dominam boa parte do território brasileiro, o racismo explícito, os grupos neonazistas, supremacistas brancos, que estão hoje autorizados a agir no Brasil, é preciso dizer se há algo de esperançoso nisso e que precisa ser revelado também nisso, é que eles também são respostas a resistências e avanços de nós que fazemos parte dos setores violentados. Assim como a história brasileira que nos fez chegar até aqui, nossos corpos negros têm se levantado, mas por nos levantarmos, temos sido vítimas intensas de violências. Eu queria, desde a minha, do início da minha vida pública, ter sido desafiador de violências simbólicas como interrupção de fala, como ser proibida de entrar no Congresso Nacional, mesmo com um brosque identificado enquanto deputada, desde violência nas redes, coisas do tipo negra nojenta, volta para a senzala, vagabunda, tem que morrer com uma bala na testa, é a próxima depois de Marielle, até ameaças objetivas como um homem que ligou insistentemente para a sede do partido dizendo que ia jogar uma bomba. Hoje, a minha experiência enquanto parlamentar, eu sou uma deputada federal eleita pelo Estado do Rio de Janeiro com mais de 107 mil votos e este Estado que me elegeu é um lugar para onde eu não posso ir. Eu estou proibida hoje de estar no meu Estado, de fazer a política vinculada ao território, que é o jeito de fazer política que eu acredito, porque há um conjunto de ameaças, na verdade, uma cobrança de que grupos milicianos me executem e a gente pergunta por quê? A mesma pergunta fazemos por que mataram Marielle? A mesma pergunta fazemos por que ameaçavam Jean Wyllys? O quanto nossos corpos são corpos que também ameaçam um sistema constituído. Eu relato a minha experiência enquanto mulher, negra, mãe, parlamentar, que precisei sair do meu Estado correndo um exílio dentro do meu próprio país, o risco de morrer eu e minha família, precisei sair durante a licença maternidade com minha filha de três meses. Infelizmente, isso não é um caso que me atinge, isso é parte de um problema que tem estruturado o Estado brasileiro. não é um problema que me atinge, é um problema que precisa ser enfrentado de forma estrutural porque faz parte da fraturada democracia brasileira. O fato de eu hoje não poder mais ir de bicicleta para o meu trabalho, como eu ia quando eu era vereadora em Niterói e ter que andar num carro blindado, não poder numa padaria sem uma escolta policial de não poder voltar ao meu Estado não é um problema individual. A gente vê, eu estou caminhando para terminar, crescer exponencialmente a violência política no Brasil. De 2016 até 2020 foram 327 casos ao menos de violência política no Brasil, um a cada quatro dias. A maioria se concentrou a partir de 2018 quando Bolsonaro cresce como candidato à presidência da República a partir de discurso de ódio, de uma intolerância que incentiva ataques do seu eleitorado contra negros, feministas, LGBTs, ativistas de esquerda. Quando um presidente da República se sente autorizado a ter discurso de ódio, ele autoriza todo o povo brasileiro a repetir essa violência, ele autoriza da população a se violentar. E esse quadro se completa com uma cada vez maior liberação do porte e posse de armas no Brasil, não vai dar para desenvolver, mas esse é um tema importante de ser tratado, eu acho que vocês vivenciam isso aí também. Aliás, 60% dos crimes políticos no Brasil permanecem sem solução. Como a gente já tratou antes, 2018 é o ano em que Marielle é assassinada e esse caso não foi até hoje, três anos depois, completamente elucidado. É um caso que demonstra relações íntimas entre os assassinos de Marielle, entre Bolsonaro e sua família, desnomeações para equipes parlamentares dos filhos do presidente, homenagens de Bolsonaro e seus filhos a líderes de grupos milicianos, líderes a quais os assassinos participavam tinham relações diretas. É inaceitável o quadro que a gente está vivendo na democracia, mas nesses meus últimos três minutos, é isso que eu tenho, eu não queria falar tão pouco das resistências, mas acabei demorando para relatar a tragédia que entendo que estamos vivendo no Brasil, mas eu acho que há resistências e há esperança. Não uma esperança boba, inocente, que não reconhece a gravidade do quadro brasileiro e do mundo. A gente vê crescer enormemente uma esperança preta, acho que eu posso dizer, sabe? Uma esperança popular. a gente vê crescendo no Brasil e no mundo um movimento muito forte antirracista. O movimento negro brasileiro, como, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos, que organiza aqui no Brasil mais de 150 entidades em movimentos negros, é parte de um protagonismo, de uma nova geração da luta antirracista que tem colocado no centro a luta contra o genocídio da juventude negra e a luta também contra a violência política contra negros e negras, seja quando um negro é preso por reconhecimento facial, seja como nós, parlamentares negras, somos impedidas de exercer o mandato para o qual fomos eleitas. Do mesmo modo, a execução política de Marielle se trouxe dor, se trouxe uma dor que a gente não consegue nem dimensionar ainda a minha irmã de luta, amiga, mas também essa parlamentar, se ela deixou uma lacuna na política brasileira e na democracia brasileira, ela também trouxe milhares de jovens, mulheres negras para a luta por um Brasil de direitos, são as sementes de Marielle fazendo crescer o movimento feminista que não é qualquer feminismo, um feminismo negro, anticapitalista, popular. em 2020 também vimos crescer na eleição, numa eleição que a esquerda infelizmente enxuga, mas a esquerda que cresce é uma esquerda de mulheres trans, de mulheres lésbicas, de mulheres negras eleitas vereadoras, um número quatro vezes maior que em 2016, o número de mulheres trans eleitas. No Brasil que mais mata pessoas trans do mundo, isso é também resistência. A gente vê de alguma maneira algo mudando e infelizmente a mudança também causa dor, a mudança ao mexer com as estruturas da elite brasileira que ocupava o poder desde sempre, essa elite que tem medo de perder o seu poder, essa é a elite que por não perder, por medo de perder o poder faz o que sabe desde sempre, ameaça, violenta, tenta impedir que nossos corpos sigam ocupando a política, tenta silenciar os nossos corpos e por isso, e agora termino de verdade, nós precisamos de um compromisso internacional que pressione o Estado brasileiro para permitir a existência dos nossos mandatos e a existência dos nossos corpos fazendo luta para enfrentar desigualdades históricas. Não podemos mais aceitar que outras Marielles existam no Brasil, que outras Marielles sejam interrompidas. Marielle perguntava quantas mais têm que morrer, essa era uma frase de Marielle, quantos mais têm que morrer para que essa guerra acabe? Eu acho que a gente tem que seguir perguntando, quantas mais têm que morrer para essa guerra acabar? Quantas faveladas, quantas indígenas, quantas lésbicas, quantas parlamentares, quantas negras? Essas perguntas, infelizmente, ainda permanecem, mas essa segue-se na nossa luta até que todo corpo seja livre e não há liberdade possível sem que todos os corpos sejam livres. Então, obrigada por esse espaço, desculpa passar um pouco do tempo, estou ansiosa para a gente trocar aqui para ouvir as questões trazidas por vocês. Obrigada, Thalíria, você não passou do seu tempo, foi perfeito. Uma pergunta, você prefere receber as perguntas uma a uma ou em grupo? Talvez em grupo nos permita receber mais perguntas, acho melhor, como vocês acharem melhor, mas por mim pode ser em grupos. Ok, eu vou agrupar três perguntas. Ok, então eu vou agrupar três perguntas. E daí, depois das suas respostas, a gente volta e faz mais perguntas. E essas vêm todas do público. a primeira é a seguinte, Thalíria, por favor, fala do papel da mídia, não só da Globo, em promover uma narrativa que culpa o PT pela crise brasileira, ignorando 500 anos anteriores de opressão da maioria da população. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, essa vem de um ângulo diferente. Na descrição desse evento, a gente não criticou a esquerda por ter perdido a oportunidade de realmente promover e abraçar o poder das comunidades negras, femininas e LGBTQ. Então, a pergunta é, quais foram alguns dos principais erros do governo do PT? E o que a esquerda pode fazer para se redimir no futuro? Terceira pergunta, já unificando as duas primeiras, como é possível unificar as forças políticas da esquerda para que elas possam combater a extrema-direita? E eu quero adicionar uma coisa a isso. O que você acha sobre possíveis alianças com o centro liberal? O que você acha é só isso tudo, né? Vamos lá. Primeiro, se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudem aqui, tentei anotar. Olha, sobre a mídia e a narrativa construída responsabilizando o PT por esse momento que a gente vive agora, eu acho que na verdade o que se construiu no último período foi um ataque sistemático à esquerda que se expressou no antipetismo. O antipetismo não foi... E aí, eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, é outro partido, não faço parte do Partido dos Trabalhadores, tenho críticas ao Partido dos Trabalhadores que já vou falar sobre elas agora, mas é inaceitável é que a gente se some ao que foi esse processo encampado pela mídia e se apropriado pelos setores autoritários de promover um ataque ao PT que foi um ataque às esquerdas não pelas críticas pelos erros deste partido e foram alguns ao longo do momento que estiveram no poder. Mas o que eu entendo é que as corporações que ocupam a comunicação no Brasil hoje são cinco, se eu não me engano, os principais grupos nas principais meios de comunicação no Brasil estão vinculados ao capital, estão vinculados à elite constituída e se há críticas e que devem ser feitas ao ciclo em que o PT ocupou o poder no país, é preciso também reconhecer que houve avanços, é preciso reconhecer que no Brasil de proporções continentais o povo de alguns lugares que não tinha luz passou a ter luz, é preciso reconhecer que com a luta do movimento negro as cotas raciais ampliaram a participação de negros e negras pobres na universidade e que isso tirou espaço da elite. É preciso reconhecer o enfrentamento feito a essas elites nesse período e obviamente que isso gera um incômodo, gera, você vê uma trabalhadora doméstica que antes não tinha sequer um direito trabalhista. Imagina, trabalho doméstico no Brasil é a expressão da escravidão, sinceramente. Passar a ter direito a férias, a décimo terceiro, o que é o mínimo, andar de avião, isso obviamente gera uma reação das elites e entendo que a abertura promovida pela elite que golpeou o Brasil esta narrativa antipetista foi que abriu pelos acertos do PT e não pelos erros, foi que abriu espaço do meu ponto de vista para o autoritarismo que está colocado hoje no Brasil. É mais complexo que isso, mas tentando me deter ao elemento, ao aspecto da pergunta. mas obviamente é preciso ser contundente nas críticas das lacunas deste período. A própria conciliação feita com setores do capital ela infelizmente dificultou que avancemos mais, mas eu queria falar de dois temas que para mim são muito significativos. infelizmente nós não avançamos em algo que tem muita relação com o nosso povo negro e com a população e com o debate racial que estamos tratando aqui. Nós não avançamos por exemplo na reforma agrária. A gente não avançou para enfrentar a grande propriedade do país. A gente não avançou para garantir o direito à terra daqueles que são vítimas da expropriação do território dos indígenas que eu falei lá no início. A gente também não avançou no enfrentamento por exemplo a um modelo de segurança pública que é um modelo extremamente violento. Durante esse período a gente teve por exemplo a ocupação por parte do exército em favelas do Rio de Janeiro. O exército ocupando as favelas do Rio de Janeiro reforçando essa lógica de morte de corpos negros. Então é preciso que a gente também trate desses equívocos que não são pequenos equívocos. São problemas estruturais que aí eu quero avançar para a pergunta da unidade das esquerdas. Eu entendo que não é possível enfrentar a extrema direita como um partido só. Não é possível. a gente não não é possível que a gente não tenha generosidade entre os partidos de esquerda no Brasil e no mundo para que a gente coloque a extrema direita. É preciso apresentar um projeto anti-bolsonarista que seja necessariamente um projeto popular. A gente não vai conseguir enfrentar o bolsonarismo não vamos com um projeto apresentado pelo que chamo de direita liberal. Eu quero falar da experiência no Congresso. Por muitas vezes os setores da direita tradicional que se intitulam como direita liberal falam às vezes muito de democracia, mas quando precisaram fazer aliança com o governo Bolsonaro para, por exemplo, desmontar a previdência brasileira para acabar com o direito da aposentadoria do povo brasileiro, que é o povo negro, que é o povo pobre, assim o fizeram. Do mesmo modo, muitas vezes nas faltas penais que aumentam penas, que reforçam o sistema penal brasileiro, nessas faltas a gente também vê a direita se aliar com o autoritarismo de Bolsonaro. Então, se por vezes é necessária a unidade de ação para enfrentar o fascismo até com os setores da direita, e por vezes isso não é necessário, não é isso que vai ser apresentado como uma saída ao bolsonarismo no Brasil. As esquerdas precisam, têm a responsabilidade de, em conjunto, assim espero, apresentar um projeto popular um projeto que não fortaleça a austeridade, que não fortaleça as privatizações, que não entregue os direitos sociais para a lógica do capital, que não desmontem o Estado de direito brasileiro. Então, eu acho que o que une as esquerdas, o que pode unir as esquerdas é um programa popular, é um projeto popular de Brasil. E, por fim, a última coisa, que eu acho que é um debate fundamental, não sei se foi isso que eu entendi, mas que trata da necessidade da crítica às esquerdas quando tratamos do debate de gênero e raça. Olha, eu acho que, infelizmente, a gente, muitas vezes, aqui no Brasil, tratou da classe trabalhadora como algo etéreo, algo que voa no ar, sabe? Uma classe trabalhadora que parece estar lá na Europa do século XIX. A classe trabalhadora brasileira, ela tem cor, ela tem gênero e ela vive num determinado território. É neste território que chega a bala de fusil do Estado, é neste território que não chega o emprego, é neste território que não chega a aposentadoria, é nesse mesmo corpo que o desmonte dos direitos sociais, o alargamento do Estado penal policial, o autoritarismo de Bolsonaro se concentra. E aí, não dá para a gente falar de enfrentamento à desigualdade de classe sem entender que há uma necessária e urgente articulação entre gênero, classe e raça e entender que o racismo estrutura todas as outras relações sociais brasileiras. Isso a esquerda também errou ao longo da história, ao viscolar debates de raça e classe, ao minimizar o que é o racismo que estrutura as relações sociais brasileiras. Então, eu entendo que o caminho também que a gente precisa apresentar como saída em conjunto que as esquerdas precisam apresentar como saída, ele precisa necessariamente incluir a dimensão de gênero e raça com centralidade. Não sei se respondi, são perguntas complexas. Se ficou alguma lacuna, estou aqui à disposição. Você fez. Você fez. Isso foi bem impressionante. Impressionante. eu quero passar para você três perguntas que não são a respeito disso. Vamos lá. Primeira pergunta, tem duas partes. Em primeiro lugar, esse tipo de violência estatal do Brasil que você anda descrevendo, como que ela está relacionada a outros tipos de violência? Por exemplo, a violência contra as mulheres e a violência das organizações? Segundo lugar, que lições a gente pode aprender com períodos anteriores de resistência no Brasil que possam nos ajudar com a violência de hoje? Essa é a primeira pergunta, ela tinha duas partes. Segunda pergunta do Sidney. o quanto você acha que as políticas de afirmação social estão ameaçadas no Brasil no momento? E o que você acha que vai acontecer com o futuro das ações afirmativas no Brasil? Terceira pergunta, que é muito diferente. Tem alguma coisa na esquerda brasileira que eles tenham aprendido com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, incluindo o sucesso gigantesco do movimento Black Lives Matter? e também com a derrota de Donald Trump em 2020? Será que tem alguma lição que a gente possa aplicar aqui no Brasil em 2022? Posso ir? Vamos lá. A primeira questão sobre a relação entre Indibem é sobre a relação da violência do Estado, a violência política, eu entendi isso, com a violência contra as mulheres, na verdade, não sei se é isso que eu entendi, tá? Mas, quando a gente pensa, quais são os corpos que são vítimas de violência política no Brasil? Especialmente aqueles que lutam contra uma elite que há séculos ocupa o poder no Brasil, tirando direitos do povo trabalhador, do povo negro. Então, eu queria pegar o exemplo da própria Marielle, né? Marielle era uma mulher, veja só, num Brasil com essas marcas, um Brasil em que a participação de mulheres na política é ínfima, que a participação de negros na política é menor ainda, de mulheres negras nem pensar, tem uns números aqui, mas não vou ficar perdendo tempo com os números, mas é vergonhoso. nesse Brasil elegeram uma vereadora numa capital importante, que é o Rio de Janeiro, negra, lésbica, favelada, vinda da favela da Maré, defensora dos direitos humanos e socialista. Ela foi eleita com uma votação espetacular. Que recado é dado para as elites quando um corpo desse é eleito? E mais, quando um corpo desse é eleito e usa o seu mandato para enfrentar a violência de Estado, denunciar o genocídio dos jovens negros nas favelas e periferias, denunciar o feminicídio, denunciar a LGBTfobia, denunciar o desmonte dos direitos sociais, esse corpo ele é em si uma ameaça, só de ocupar lá esse espaço ele já é uma ameaça, mas quando esse corpo é também uma voz que denuncia, esse corpo efetivamente ameaça as elites constituídas. Então, a violência política que nos atinge ela é também uma tentativa de calar uma luta para enfrentar a violência de Estado, para enfrentar um Estado que é violento contra esses corpos. Então, não tem como desvincular a violência política da violência que o Estado opera para a população. E eu entendo que também isso também é político, né? Quando se prende muito um corpo negro sem provas, é uma prisão política. Quando, sabe, se desmonta os direitos, isso é uma violência política também. então, não vejo como... E as lições do passado, né? Eu fico pensando assim, a gente está vivendo um momento muito trágico, né? É difícil, às vezes, ter esperança nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no mundo, né? E o Brasil, que já é um país com muita desigualdade entre ricos e pobres, então, isso agudiza muitas desigualdades históricas no Brasil, a crise sanitária que a gente está vivendo. Aí eu fico pensando o que fazer, Eu sou uma parlamentar, mas não tenho tanta ilusão assim que é um mandato que vai resolver os problemas brasileiros. Eu gosto de pensar na experiência dos quilombos. O Brasil teve o quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores quilombos. Eu não sei se é possível traduzir quilombo, tá? Mas vocês tentem. O Brasil teve um dos maiores quilombos, que é o quilombo dos Palmares. O que é a experiência do quilombo? Ela é carregada de coletividade, ela é carregada de horizontalidade, ela é um sistema... Eu acho que... Eu sou uma comunista, que me perdoa a extrema-direita que quer atacar os... Eu sou uma comunista e, sinceramente, para mim, os quilombos são a primeira... Uma verdadeira experiência comunista no Brasil. Então, a ideia de aquilombamento, eu acho que é uma ideia que tem que ser o nosso horizonte, não o nosso norte, eu prefiro dizer o nosso sul, é para ajudar a organizar a resistência a esse quadro, que é uma resistência que não vem das instituições. Nem mesmo dos mandatos de luta, como eu sei que é o nosso. Vem de fora para dentro. Vem da mobilização popular, dos levantes antirracistas que estão em curso no Brasil e no mundo. Estou falando demais. Deixa eu ver aqui que eu já me perdi nas perguntas. Sobre as políticas afirmativas. Olha, eu acho que, sim, corremos um risco grande de interromper as políticas afirmativas no Brasil. Se a gente teve, eu dou o exemplo da universidade, as cotas para negros e negras ajudou a começar a corrigir algo que é muito brutal, que é você vai numa universidade numa aula de medicina, de engenharia, e você não via negro, não via negro. Esses espaços passaram a ser negros e isso muda toda uma cadeia. Se eu tenho negros na universidade, eu vou ter negros ocupando outros espaços de poder. Então, isso é uma dimensão muito importante para enfrentar o racismo estrutural. Mas, o que a gente está vivendo? Não só a ameaça de acabar com as políticas afirmativas efetivamente por meio da legislação, mas quando a gente desmonta toda a educação pública, por exemplo, quando a gente corta recursos do ensino básico, da educação básica, que atende majoritariamente a negros e negras, a gente dificulta o início dessa cadeia, né? E a gente então inviabiliza que muitas vezes um corpo negro termina o ensino fundamental, depois termina o ensino médio para ocupar a universidade e depois ocupar um cargo de poder. Então, é todo um desmonte de direitos sociais que se soma aos riscos de efetivamente termos o fim das políticas afirmativas. E isso é grave para um Brasil com uma desigualdade racial tão grande. E última coisa, vou tentar ser rápida nessa lições, eu acho que tem diferenças, mas tem muitas semelhanças entre o que é o Brasil e os Estados Unidos, né? Talvez a diferença eu acho que seja que eu entendo que a nossa democracia, as nossas instituições têm fraturas democráticas ainda mais graves, sabe? E é óbvio que a gente somos irmãs e irmãos na luta do movimento negro daí. Acho que precisamos ampliar essa solidariedade da luta antirracista aí com a luta antirracista aqui. É fundamental, eu acho que os movimentos antirracistas aqui também, eles, não em consequência, mas eles também foram parte de um resultado de um levante antirracista estadunidense, mas acho o Brasil mais complexo. Não sei se vai ser fácil resumir isso porque eu já falei demais, mas tem uma 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 lógica ainda muito frágil das instituições que eu não sei bem se o desfecho brasileiro vai ser o mesmo desfecho, espero que sim, mas vai ser o mesmo desfecho da derrota de Trump, a derrota de Bolsonaro aqui. Há, por exemplo, as milícias dominando um terço do território no estado do Rio de Janeiro, há há uma necropolítica por fora do estado também, há um discurso de ódio que ganha grupos organizados nos territórios, então tem uma preocupação com essa lógica colonial ainda não enfrentada com as dificuldades que a gente vai ter de derrotar Bolsonaro, mas eu ainda tenho fé, mas não acho que vai dar para fazer uma analogia tão direta do que acontece aí. então não temos lições de como derrotar o Bolsonaro em 2022? Olha, eu acho que, sem dúvida, temos lições e a principal lição talvez seja que a derrota de Bolsonaro vai vir necessariamente de uma mobilização que as lutas antirracistas foram abri-alas para uma resistência de outros setores que são maiorias políticas violentadas por Trump e que isso criou um ambiente possível para a derrota dele. Eu entendo que a luta antirracista aí, eu estou analisando isso aqui de fora, de outro lugar, ela foi um gatilho para a resistência à extrema direita e talvez essa seja a maior lição. Eu não sei se dá para fazer analogias do tipo vamos ter uma aliança mais ampla com setores da direita, liberal, para enfrentar o bolsonarismo. Aqui, eu entendo que a direita liberal tem sido o pilar de sustentação do bolsonarismo no último período. Então, talvez essa analogia que eu acho que talvez tenha feito, ela é uma direita muito arcaica, muito aristocrática, não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Ela é isso, ela não é uma direita que tem um apreço tão explícito de liberdades democráticas. Então, eu tenho dúvidas se essa configuração, pensando pragmaticamente mesmo, vai ser possível, ela consegue enfrentar o bolsonarismo aqui? Então, talvez essa seja, eu estou pensando alto para vocês, embora esteja gravando, talvez essa seja a dificuldade que a gente tem, uma analogia que não é possível fazer entre Estados Unidos e Brasil, mas que o antirracismo nos ajude a derrotar Bolsonaro. Uma frase, não derrotaremos Bolsonaro sem a luta antirracista. isso eu posso afirmar. Ótimo. me disseram que nós precisamos fazer o encerramento exatamente neste horário. Já chegamos no horário e peço desculpas pelas perguntas que não conseguimos responder. Em segundo lugar, eu quero agradecer muito a Thalíria Petrone, nossa deputada, por essa palestra maravilhosa e também por perguntas e, na verdade, respostas muito sinceras e muito diretas. Eu acabei aprendendo muito e eu realmente estou aqui com várias coisas para refletir. Por fim, quero fazer um convite. Após o final da pandemia, eu espero que nós possamos trazê-la para Harvard para você dar uma palestra e para a gente continuar esse debate. Eu acho que, infelizmente, aqui não dá para fazer um aplauso coletivo com todo mundo de pé, mas você merece. Muito, muito obrigado por ter passado esse tempo conosco e por ter compartilhado suas ideias conosco. Parabéns. E é isso. Eu nunca sei como finalizar uma palestra. Thalíria, boa sorte, viu? Eu que agradeço. Um beijo grande em todo. Seguimos na luta até que todo o corpo seja livre. Não sei não, acho que eles vão. que eles vão. E aí eu sei que eles vão.